Olhando os profissionais, é de impressionar como esse pessoal não cai pulando de tantos obstáculos. Esse é o parkour, em francês, percurso, ainda pouco praticado no Brasil. Vou contar no país todo, deve ter umas 10 academias no país todo. Então é um esporte mais praticado fora do país do que no país. Em Goiânia, são duas academias em que adultos e crianças podem saltar e correr para pontos definidos. E são vários benefícios. A criança desenvolve muita força, muita coordenação motora, muita concentração, que já vem aspectos mais emocionais e aspectos de intelecto, em termos de saber avaliar distâncias, perigos, riscos, e saber se livrar de possíveis quedas também. Levi diz que ficou melhor até na escola, por causa da concentração. E claro, aprendeu a superar medos. Ganhei mais confiança para pular dos lugares. O Salomão é hiperativo. Esse esporte é um trabalho de foco de forma divertida. Eu estou mais concentrado e forte. E se não prestar atenção também, cai e machuca. Cai, machuca e faz um dodói ruim. Teve um dia que eu quase me quebrei todinho. Mas agora, já está craque. Pula que eu moro de beleza. Estou craque. A mãe do Salomão explica como ele evoluiu. Ele sabe que se ele cumprir todas as regras no final, ele ganha. Se ele não cumprir no final, ele perde. Então, essa disciplina que o parkour traz, eu acho muito bacana. O parkour pode ser praticado a partir dos 4 anos de idade. Além de ajudar aqueles com hiperatividade, também tem trazido excelentes resultados para os diagnosticados com autismo. Muitas psicólogas indicando para poder fazer parte do tratamento deles, de socialização, entender-se em coletivo e melhorar a força física de uma maneira mais lúdica, sem ser muito o estilo de academia mais tradicional. Então, a criança não se vê treinando. Ela acha que tudo é uma prática por lazer, por diversão, mas tem todo um treinamento ali por trás, planejado para ela se fortalecer. João Victor é autista e se sente ótimo praticando parkour há 3 anos. Eu venci bastante medos aqui, medo de altura, medo de machucar, eu venci vários.